Salve galera, Douglas Banner de Daracobai e esse vídeo aqui para o canal de Last Day. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou explicar pra vocês aqui como é que tá funcionando aqui esses prêmios, esta última caixa, beleza? Que é a caixa infinita, beleza? Que a gente vai conseguir aí o pacote lendário do Caçador, com os três prêmios extremamente raros aqui desta temporada, beleza? A gente vai conseguir esta mochila gato vermelho, que eu fiquei sabendo aí que ela emite som, beleza? E se mexe também, então sensacional. Esta incrível moto aqui, mano, que eu acho que, mano, eu tenho certeza que todo mundo tá querendo esta moto aqui, que é sensacional e o holograma, né? O mais interessante ali seria, no caso, a moto, beleza? E eu vou fazer o seguinte, galera, vou explicar pra vocês aqui, vou dar dicas de como tá conseguindo esta caixa, eu consegui uma. E eu vou comprar aqui, pode ver que tá uma promoção incrível, de cinco níveis por R$ 9,99, tá? Então, 50% de desconto. E como que vai funcionar? Pode ver que o evento, que ele tá durando, vai, hoje é cinco dias aí, cinco dias pro evento acabar. Então, foque nessas tarefas diárias, foque em cumprir todas as missões, tá? Eu já tô quase terminando aqui, só falta as missões assim mesmo de aparecer Zoom Build, que não apareceu ainda. Pegar toda a reputação aqui. Nas placas, galera, pode ver... Deixa eu tomar uma água aqui. Pode ver, ó, mano, sempre faça essa daqui quando resetar, ó. Ele te dá 10 pontos, esse daqui. Aqui dá 15 pontos, aqui dá 20 pontos. Se você tiver moeda pra atualizar aqui, mano, utiliza moedas pra você poder tá resetando esta placa. Sempre faça isso daqui, tá? E aqui também, ó, pode ver que aqui vai te dar 5 pontos, mais 10 pontos, mais 15 pontos. Mesmo sendo menor que a outra placa, faça sempre essas duas aqui e atualize também com moedas, caso você tiver aí, pra você poder tá conseguindo, beleza? Outra dica que eu vou dar também, pode ver que eu tenho aqui, ó, já uma pacote lendária do caçador, é você ir juntando estas caixas. Tente juntar o maior, mano, maior quantidade de caixas que você conseguir. Porque é o seguinte, são 6 dias aí pra terminar, 5, 6 dias pra terminar a temporada. Então foque aí, se você tiver também uma grana sobrando aí, compra esse nível que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. E vai juntando, porque quanto mais caixas aí, que nem o Frego comentou ali comigo, parece que a Kefir, ela tem um esquema aí, tipo de... Pela quantidade de itens que você tem, né? Claro que aí que pessoas aí vai dar sorte, de pegar a moto, um item raro, assim, logo na primeira abertura da caixa. Uma caixa lá, pronto. Mas as chances aí, não tô falando se isso realmente é certeza, mas parece que as chances é maior quando você tem uma quantidade elevada de itens juntos, né? Por exemplo, bastante caixas, 20 caixas, 15 caixas, beleza? Então vamos efetuar a compra aqui. E galera, se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, hein? Marque as notificações também pra você não perder nenhum vídeo. Ó, então efetuei o pagamento aqui de 5 níveis, tá? Ó, e veio 5 caixas, tá ok? Olha que legal, galera, veio 5 caixas. Eu vou colocar tudo aqui, ele dá um certo bug, tá? Eu já... deixa eu sair daqui. Beleza? Ó, um grande salve pro frag aí. Peraí que dá... dá um certo bug aqui, né? Deixa eu... Ó, tá vindo tudo pra cá, então vai ter que ficar fazendo assim. Peraí, eu vou pegar todos os prêmios aqui então. Ó, e dá pra você comprar mais de uma vez. Ó, que nem o Freg comentou, aparentemente essa promoção aqui vai ficar até domingo, mas eu já tô comprando logo agora, que eu não quero arriscar dessa promoção aqui sair, tá? Mas provavelmente eles vão querer vender aí, vai segurar essa promoção aí até semana... Até o finalzinho, beleza? Deixa eu comprar mais um aqui, que é o que eu tenho. Beleza? Então recebi mais 5 caixas aqui, vou pegar. Beleza? Então comprei aqui, ó, no total de 10 caixas. E tô com 11 caixas aí do pacote lendário do caçador pra tentar pegar aí esta moto. E os outros prêmios incríveis. Só que eu vou ajuntando, beleza? Eu vou pegar essa caixa aqui até domingo. E depois... Mano, vou ver até quantas caixas eu consigo pegar domingo. São 5 dias ainda fazendo missões aí. Então vai ser sucesso, beleza, galera? Então comentem aí o que vocês acharam. Se gostaram da dica aí, deixe seu like no vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Grande abraço e fui! Tchau! Tchau! Tchau!